E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos continuar falando ou falar novamente das revistas de RPG, né? Dessa vez vamos falar sobre a Forbidden de março de 2021, certo? A revista com material para Old Dragon, Space Dragon e os demais jogos da Biro Editora, certo? Para assinar a Forbidden você pode clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, no Catarse, certo? E assinar a partir de R$7, certo? Os números antigos você pode adquiri-los ou comprá-los, né? Melhor, na Dungeon List, né? Os números avulsos também, os links estão na descrição do vídeo, beleza? Muito bem, vamos começar aqui a resenha em contos aleatórios. Aqui um artigo escrito por mim, certo? No qual a gente, no qual eu apresentei, né? Fiz um encontro que eu já tinha utilizado em uma aventura minha. O encontro não deu muito certo, porque deu até pecar, ou deu certo demais até. Mas basicamente eu utilizo monstros, apresento monstros fracos, né? Como os esqueletos, o esqueleto padrão mesmo do bestiário, o avião mortal e a árvore maldita, né? Que são um monstro bem escanteados, que são fracos, mas junto com o clima, né? Ele junta suas habilidades, mas o clima. Usando as regras de modificadores do próprio Old Dragon e do guia de armadilhas, no capítulo 3, a gente deixa as coisas mais difíceis, como a chuva forte, com o piso encharcado da floresta. Tudo isso deixa o ambiente mais complicado para que os jogadores possam, os personagens jogadores possam atuar, certo? É um conto simples, né? Não exige grandes coisas. Dá para você encaixar em qualquer cenário de jogo, que tenha uma floresta, que esteja na temporada chuvosa. Você pode colocar isso como uma travessia de um local, né? Um interlúdio, né? Entre a ida de um ponto A ao ponto B, né? Eles passam por meio de uma floresta. Enfim, dá para um mestre encaixar de qualquer maneira que entender que seja mais conveniente para o seu jogo. Beleza? Exploring. Bem, Exploring. Rafael Beltami, com as ilustrações do Fernando Salva-Terra. Esse artigo eu gosto muito dele e é muito útil dentro da proposta que ele se coloca. Que é a exploração por hexágono, né? Dentro do mapa. Então, o hexágono que é apresentado aqui, ele traz toda uma região, uma região até relativamente grande, na qual tem várias possibilidades de aventura. Então, o artigo mostra a região, descreve a região e apresenta várias possibilidades de aventura. Desse mês está muito legal também. E eu gosto muito desse conteúdo. Muito bom. O Incrível Bazar de Muraf, né? Por Tiago Rigetti. Bem, esse Incrível Bazar de Muraf, ele me lembra muito um bazar, que agora eu não vou me lembrar, não porque faz tempo que eu li, que tem na série Disque World, né? Por quê? Bem, esse Bazar de Muraf, ele, você sabe que ele está lá, existe lá, as pessoas sabem que ele existe, que ele está lá, aquele local. Só que você vai lá, encontra o Muraf, né? Compra seus itens mágicos, itens raros, enfim. E quando você sai, você esquece. Basicamente isso. Então, o Bazar de Muraf tem esse personagem, esse NPC, muito interessante, que é o Muraf. Tem a ficha dele, tem informações dessas que a ficha, a ficha não tem não. Mas tem as informações dessas, você pode criar uma ficha para ele, totalmente. E é um personagem muito pitoresco, né? Acho que nem precisa de ficha para ele, porque é mais interpretação que você vai utilizar, certo? E ele é bem interessante, né? Porque ele usa a regra da reação muito bem aplicada aqui. Para você entender a regra de reação, lembra desse artigo. Então, dependendo de como ele vá com a cara ou não do personagem jogador, ele vai mostrar itens melhores ou piores, ou aquilo que o personagem jogador quer, né? Que é muito legal, muito divertido. E, assim, tem muitos ganchos também para aventuras, para ele. Basicamente, qualquer cenário de um pouquinho mais de magia, como o Orbe de Libra, o Legião e o Tordesilhas, ele encaixa bem, certo? Acho que nos cenários como os dois senhores da guerra, ele já não dá para encaixar. Mas, no cenário de casa, mesmo que tiver uma boa quantidade de magia, ele encaixa legal, certo? É um artigo muito bom. As faces da maldade, que ando pedindo para a sua campanha, malignos para a sua campanha, o Vitor Bornell. É um artigo muito legal também. Porque ele aborda e fala sobre o que é a maldade no jogo, na mesa de jogo. Ele mostra, assim, a origem, o que é que pode ser a maldade. Dá para você montar camadas nos NPCs que você for criar a partir deste artigo. Nós temos vídeo falando a respeito disso também, um pouquinho a respeito disso, mas esse artigo é bem interessante também nesse sentido. Muito bom. Muito legal também. NUKDRAGON. Bem, o NUKDRAGON é um cenário que faz mudanças também, modificações, adaptações no sistema de jogo. Usando um pouquinho do Space, um pouquinho do Old Dragon, para formar esse jogo de RPG pós-apocalíptico. Ele veio de uma catástrofe nuclear, uma guerra, sei lá, um Chernobyl da vida, coisa do tipo. E o mundo está devastado, uma devastação nuclear. Então, os personagens dos jogadores têm que se virar para sobreviver nesse mundo. Um mundo meio Mad Max. Então, assim, nesse artigo tem as regras, assim, o início das regras, basicamente, dos atributos, das raças e personagens que você pode utilizar. Esse artigo vai seguir, né, outras partes deles que você lança nas próximas edições. Algo bem legal também que você pode utilizar, né, que é bem, assim, segue a mesma ideia, é o Globo Dragon, né, que ele, ele é um folheto, né, basicamente, por enquanto, né, espero que saia o livro, que vai estar na descrição. Só que o Globo Dragon é mais voltado para um glam, é, glam, cyberpunk, né, cyberpunk mais colorido, né. Então, é, é, bem legal também, uma proposta bem diferente. Certo? Muito bom também, gostei. É um conteúdo que eu vou acompanhar. E, espero que um dia saia o livro aqui do Globo Dragon também, né, vai ser muito, muito interessante também. Crônicas das Chamas, Ratos de Biblioteca, escrita por Lisa Guimarães e Mônica de Faria. Continuando a série de aventuras da Crônicas das Chamas, continuando sendo muito bom. Eu tô com muita vontade de mestrar ela, cabo a rabo, eu tô usando elementos delas, dessas aventuras, principalmente NPCs, cenas e tudo mais, com as ideias, na minha campanha, que eu mestro. Então, mas eu ainda vou pegar essa aqui e vou mestrar ela capa a capa, porque ela é muito boa, muito boa. Uma série de aventuras excelente mesmo, né. E essa aqui, especialmente, tá bem, tá bem legal. Mas eu espero mais material delas também. E a continuação dessa Clônica das Chamas está ótima, está joia. Bem, e assim que terminamos a nossa resenha, né, da Forbida e Magazine. No geral, assim, essa edição tá excelente, excelente, sim. Melhor do que as anteriores, inclusive. Muito conteúdo, ela tá maior, certo? Acho que de todo conteúdo, o mais fraco foi o que eu escrevi, né. Sem falsa e modéstia, realmente o conteúdo, as matérias estão de alto nível aqui. Extremamente útil, né. Acho que não só pra quem usa ou joga o Dragon, Mas pra qualquer um que utilize jogos de RPG, de fantasia, né. É porque muitas das coisas aqui, o Baralho Muraf, o X-Crolling, O artigo sobre a maldade, enfim. Não demandam do sistema, né. Você pode adaptar pra qualquer sistema. Mas, é um conteúdo muito bom pra o Old Dragon, né. E assim, bem satisfeito mesmo, né. Muito satisfeito. Isso foi uma revista, uma Forbida bem melhor do que as anteriores. Então, compensou. Tá certo? Gostei muito. Então, compensa, por exemplo, você assinar, né, pra pegar essa edição. Ou então, você esperar pra que ela saia, é, com uma edição avulsa também. Então, como é que você faz pra assinar? Tem um link aqui na descrição, você vai pro Catarse. E lá você assina, pode pagar no boleto, no cartão, né, de crédito. É tipo, é de cartão de débito também. E você assina a Forbida, hein, lá, certo? A partir de R$7,00, né, até R$20,00, né, as assinaturas. E você pode comprar os números anteriores. Tem uns vídeos aqui, né, no canal, que eu faço a resenha. No, na Dungeonist. O link pra cada edição, que foi lançada até agora, está na descrição do vídeo. Então, você pode ir lá, comprar por lá. Também comprando na Dungeonist, você nos dá uma força. E aí, na descrição do vídeo, tem também, é, outros materiais para Old Dragon. Você pode comprar tanto na Dungeonist, quanto na Amazon, que você vai nos dar uma tremenda força, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se você, é, não é assinante do canal, assina o canal. Clica no sininho, pra receber notificações de novos vídeos. Temos vídeos sempre aos sábados e, às vezes, nas quartas. Também, é, passe esse vídeo para os seus coleguinhas, seu mestre de, sua mesa de Old Dragon, né, Pra conhecer a Forbidden, de repente ele se interessa, assina e vai facilitar muito a vida dele, né. Novas ideias, aventuras e muito conteúdo. E também, e também me siga nas redes sociais que estão passando aqui do lado. Tem muito conteúdo por lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.